Me senta as suas mãos pra Ele, invoque o nome de Jesus, diga, diga Jesus, olhe pra minha vida, olha pro meu coração, os meus pensamentos, os meus sentimentos, invoca o nome de Jesus agora sobre os impossíveis, invoca o nome de Jesus sobre as dificuldades, invoca o nome de Jesus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, as tuas empresas, teus negócios, Invoca o nome de Jesus agora, é esse nome que tem poder, é esse nome que tem poder de derrubar todas as muralhas, é esse nome que tem poder de romper todas as barreiras, é esse nome que tem o poder de fazer o impossível, invoque agora o nome do Senhor, estenda seus braços, solta sua voz, vai orando, vai orando, vai orando igreja, vai orando no Espírito, Vai clamando, vai clamando o nome de Jesus, vai dizendo Jesus, vai dizendo Jesus, vai clamando, vai orando Ora, ora, ora no Espírito, essa é o Espírito Santo, que venha tomar conta da sua boca, do seu coração, encha o teu coração do Espírito de Deus, encha o teu coração da graça do Senhor, Da palavra de Deus, da palavra de Deus, dos prodígios do Senhor, faça como aquela viúva que nós ouvimos no Evangelho, dê o seu melhor, dê tudo que você tem, dê a sua oração, dê a sua adoração, dê o seu louvor, dê a sua gratidão, dê tudo que você tem ao Senhor, Dê a sua ouza, dê o seu coração, dê a sua de Deus. Dê o meu amilles Dê a sua ouza Dê o nosso caminho Legenda Adriana Zanotto